Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Se você toma ansiolítico, remédio antidepressivo, essa planta que eu vou sugerir agora, que eu vou falar que ela tem uma ação incrível pra ansiedade, não é interessante que você utilize ela, porque pode gerar uma interação medicamentosa. Gente, existe uma planta que eu sou apaixonado por ela. Apaixonado por ela. Que é a colônia. Ela tem o nome científico Alpinia zerumbete. Tá bom? Ela é uma planta que se desenvolve no jardim. Ela é como uma planta ornamental. E eu conheço um monte de gente que tem colônia e nem imagina que dava pra usar ela ou que ela tinha algum benefício pra nós. A colônia, ela tem muitas propriedades medicinais. Ela tem uma ação ansiolítica incrível. Pra pessoas que sofrem com ansiedade, a colônia é maravilhosa, gente. A ação dela de sedar, de acalmar e relaxar o sistema nervoso central faz com que a pessoa sinta uma plenitude, um relaxamento, uma paz, uma tranquilidade muito maior. Ela reduz o estresse mental, a tensão emocional que ela pode estar vivendo por algum problema que ela está enfrentando. Tá bom? Então, pessoal, a colônia é uma planta maravilhosa no tratamento complementar da ansiedade. Uma outra planta incrível que eu gosto de usar muito pra ansiedade. Pessoas que usam medicações podem fazer o uso dessa forma que eu vou falar. Você compra o óleo essencial de lavanda. Tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que nós temos a lavanda brasileira e a lavanda francesa. A lavanda brasileira, ela tem uma ação estimulante do sistema nervoso central no uso medicinal. No uso energético, ambas são a mesma. Tá bom? Quando você compra o óleo essencial de lavanda, você coloca no aromatizador de ambiente, esse cheiro vai entrar pelo seu nariz, passar pelos pulmões e cair direto na corrente sanguínea, tendo um relaxamento fantástico do sistema nervoso central. Tá certo? Então, minha gente, a lavanda no uso de óleo essencial, não é pra inalar, ela vai ser incrível. E você pode, por exemplo, fazer um banho com a lavanda, essa que você tem plantada no teu jardim, que pode ser a lavândula angustifolia, por exemplo, né? Ou a lavândula dentata. Você pode preparar um banho com ela e fazer esse banho do topo da cabeça pra baixo. Pensem num banho fantástico pra reduzir o estresse e a ansiedade ao banho de lavanda. É incrível. Incrível mesmo. Tá bom? Então, gente, essas são algumas dicas que eu dei pra vocês.